Floresta de Zindra! Vamos nessa! Vamos, Pauli Aventureiro! Floresta de Zindra. Conhecida pela neblina densa e clima chuvoso. Muitas cavernas foram descobertas nesses bosques, repletos de vegetação exótica e incontáveis perigos. Legal! Devem ter novos inimigos. Uh, flecha. Hum, milho. Pô, por que eu não pego essa flecha? Me dê. Legal! Empolgante! Aí, Jambod, o que você tá preparando ficou pronto? Eu tô curioso. Amigo, o Jambod falou que vai aprontar alguma coisa. E eu senti uma energia bem brono place. Mentira que ele fez isso comigo. Perigo! Mantenha as barricadas fechadas. Tá. Será que eu posso pisar aqui? Ui! Nossa, que terror! Que terror! Já conversou com os investidores? Que isso, mano? Eu acho que eu posso entrar na hitbox dos monstros. Eu só não posso tomar o ataque deles. Isso é importante. Mais um baú. Hum, mindei, papai. Já dá pra mostrar? Beleza. Quando a gente terminar o de hoje, ou amanhã, a gente mostra. Mas acho que quando a gente terminar o de hoje. A trilha sonora é bem épica, né? Cheia dos metais. Adorei. O que é isso? Raiz de vego. Restaram um de vida? Olha lá. Peguei duas. Hum. Sabe, eu quero enfrentar um boss. Já tô com fogo no cu, já. Um mocego da praga. São dez que nós temos que matar. Tá. Como que a gente... Ah. Que maneiro. Eu achei que a gente só iria usar isso aqui com algum tipo de mecânica especial. Que legal. Massa. Olha. Olha só. Que isso? Outro selo. Ah, Dara. Só pode estar aqui. Por aqui, na verdade. Massa. A gente vai encontrar nossa irmã, talvez. Caminho para a região de Trínia. Antigo pântano de Viga. Tá. Aquela menininha falando que maneiro. Essa é a referência. Que maneiro, titia. Que maneiro. Olha, dá pra fazer alguma coisa. Quem quer brincar de cozinheiro aí? Nós temos... Ai! Tá. Nós temos cogumelo. Nós temos sementes. E nós temos uma raiz. Tem três slots. E eles podem ser repetidos. Quem quer tentar uma comida aí? Louca. Alguém? Alguma paola? Nesse canal. Um de cada? Pra já. Espeitinho vegetariano. Gostei. Áudio. Adorei. Inclusive, muito foda. Restaura todos os pontos de vida. Escolheu bem. Escolheu bem. Foi bueno. Ganhou pontos com o streamer. Cara, eu acabei de fazer uma grande bobagem. Mas tudo bem. Às vezes eu sou meio bobo mesmo. Eu tenho dessas. Preciso de mais espaço. Tentaram a comida? Hum, mião, mião. Agora nós pegamos bolinho de ird. Bolinho doce e delicioso. Restaura dois pontos de vida. Tá bom. Eu acho que eu não posso ser muito mão de vaca nesse jogo. Porque eu vou precisar de espaço. Pra ter mais itens. Ui, isso aqui no teto. Que isso? Claro. Com certeza. Eu acho que aqui ele disse... Se faz live... Te criticam. Se não faz live... Te criticam. Se tenta ser engraçado... Te criticam. Se fica quieto... Te criticam. Agora, morre. Eu acho que tá escrito isso. Bom, vamos descobrir o que é isso. Oh. Que porra é essa? Gente, o que é isso? Quer dizer, eu quero fazer essa parada. Só que como é que eu poderia matar esse inseto? Poxa, eu tô muito curioso. Talvez a ideia não seja matar, né, Erinzinho? Por que você é assim, hein? O mano é foda. Ah, não. Não! Olha, saímos por outro lado. O que é isso? Ei! Olha só, time. Onde é que nós estamos? Caralho. Altar dos Exploradores. Que maneiro. Conhecida pela neblina densa e clima chuvoso. Quantas cavernas... Ué, tá bugado esse texto aqui. Tá bom. Olha que maneiro. A origem dos Exploradores de Azur. No começo, a ordem dos Exploradores era uma subdivisão da guarda criada para vigiar as principais rotas que conectam as fortalezas à Kinara, a capital dos courines. Gradualmente, os Exploradores desenvolveram a identidade própria. Para entregar o grupo, era necessário ter habilidades de luta excepcionais e dominar os mais diversos terrenos. Resistência suficiente para sobreviver a longos períodos fora do acampamento dos courines também é outro requisito básico. A importância da ordem cresceu em paralelo com a expansão de Azur para novos territórios, uma vez que ela precisava garantir a segurança das rotas, explorar novos territórios, e descobrir novas regiões nas quais os courines pudessem se desenvolver e prosperar. Os Exploradores sempre tiveram e sempre terão um papel fundamental na preservação do legado dos courines. Legal. Mas teremos alguma recompensa? Oh... O que é isso? Parece que tem uma inscrição antiga gravada aqui. Nossa, eu vou tocar no altar. E se der ruim? E se eu morrer? Kim, minha amiga Não sei se você tá ouvindo ainda Mas você sempre tem vontade de tocar na geleca Eu sempre digo, não toque na geleca Mas agora, Kim Eu, de maneira irresponsável, vou tocar no altar Então, Kim Essa é pra você, porra Não Fala dele Fala dele Caralho Uma raiz elixir de explorador Concede um ponto de vida permanentemente Que legal, velho Que massa, eu amei Ah, eu adoro o metroidvania Como eu amo esse gênero de jogo, eu fico todo bobo Vira uma criança O mestre em terminar rápido Ué, mas ser rápido não é uma qualidade? Eu termino bem rápido mesmo Isso aqui foi uma prova Poxa, muito massa Adorei, gostei, estou feliz, eu amo esse jogo Nem começou, mas eu já gosto Alegria Temos mais um pontinho de vida Voltamos para a floresta E ainda tem coisa pra explorar Nessa intoca dos insetos Não, 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 não Meu Deus. Ah, não, amigo. Sério? Nem fudendo. Tá. Trolhei. Será? Dá, né? É isso. Nossa, personagem gatinha não é que nem um bebê. Fofo. Salvar jogo. Olha, tem uma flor bonitona aqui em cima. O que é isso? Bolsa cheia? Tem o cu. Vou dar um jeito nisso agora. Vamos ter que usar esse bolinho aqui. Flor de azul. Uma flor rara que cresce no solo de azul. Dizem que ela tem propriedade de cura. Deve ser o item de missão. Poxa. Temos um teleporte nesse lugar. Isso é muito bom. Me dê cristais, papai. E nossa missão ainda tá contando, né? Já matamos cinco. Faltam mais cinco. Ah, dou. A gente já veio ali? Já, já sim. Vamos... Vamos... Olha só. Tá quebrado. Vamos tentar chegar ali do outro lado, só que pela direita. Pra ver o que tem. Aí depois a gente desce pela esquerda e vê o que tem no outro mapa. Ah, legal. Ah, que dorga. Ah, legal. Eu posso matar os escoros, ao invés de só desviar. E aqui em cima tem outra saída. Para a fortaleza de Lyser. Mentira. Olha, será que esse vai ser o mercador da lente? E aí, chapa? Meldamus. Que já tá todo risadinho aqui, ó. Ora, ora. Já fazia um tempo que não via outro courine. Um garotinho feito. Você não devia estar no lugar desses. Tá fazendo o que aqui? Se perdeu, foi? Bom, aproveita e dá uma olhada no meu inventário. Vai que tem alguma coisa que te interessa. Não estou perdido, tá ligado? Ha, ha, ha. Cadê o inventário? Já vou avisando. Seu bolso já vai começar a coçar. Só produto de qualidade. Vamos, meu filho. Pra mim. Ah, e a lente do telescópio. Quero. Pergaminho purificador, que aumenta o temporamento do dano de magia. Infusão de azul. Precisa você uma vez após perder todos os pontos de vida. Isso é legal. Pra quem morre. Compramos a lente. Essa lente é um item que nós iremos usar em missão. Maneiro. Você viu a minha irmã, brother? Antes de tudo acontecer, ela estava na Abadia dos Oráculos. Ela é da minha altura e usa o vestido roxo. A Abadia dos Oráculos? Isso fica longe aberto, seu irmão. Ah, não precisa se preocupar, rapaz. Se a Abadia serviu de alguma coisa, aposto que ela vai dar cabo de mais urlags do que eu e você juntos. Ha, ha, ha. Tá bom. Vambora. Oi, elô. Bem-vinda, querida. Boa tarde, meu bem. Tudo certo? Uh, toma. Essa aqui é de você, amiga. Meu Deus. Quanto cristal. Ai. As conversas. Porra, maior cara de vendedor que quer vender uma jamba prensada fudida, né? Apesar de uma chave? Eu não tenho chave. Ô, caralho. Tá. Olha, eu não quero voltar para o nosso acampamento sem matar os dez mocegos. Faltam cinco. Só que a gente também tem que ir no pântano de viga, então vamos lá. Tem outra missão para fazer com isso. Elô, minha amiga, esse joguinho é muito legal. Nós começamos hoje, há pouco tempo. Dá para entender. Espero que você possa assistir, queira e goste. Estamos bem empolgas. Sabe dessas coisas não, é, né? Safado. Vamos cozinhar essa parada aqui, ó. Bolinho. Nossa, o bicho saiu puto. Vamos ao pântano. Sim, do nada, e daí? Caralho. Irro de puta. Gosto de você jogando, porque aí eu anoto os jogos que valem a pena ou não. Dá-lhe. Faça suas anotações sobre esse. Mas eu estou gostando bastante já, viu? Enviesado, talvez. Mas estou curtindo. Poxa, cadê o pântano, hein? Me perdi? Nos perdemos, meu amigo Peter. Eu lembro que era para baixo direito. Mas não tem nada. Deve estar para trás. Oito mocegos de dez. Faltam dois. Ainda bem que os monstros dropam vida, às vezes. Ajuda muito. Nossa! A gente matou um monstro com a porta. Cruel. Caralho, voltamos todos sem querer, eu acho. Ah! Essa não foi a minha melhor demonstração de geografia e localização. Mas tudo bem. Esse brodinho tem os bracinhos tão finos, mas a força com que ele abre aquele portão... Fala dele. Fino e forte, hein, arara vermelha? Bem-vinda, querida. Tarde. Os monstros voltam infinitamente e dropam dinheiro? Aparentemente, sim. Só que eles dropam, tipo assim... O dinheiro não vem toda hora, pelo que eu entendi. Mas eles spawnam toda hora, sim. O que pode ser um drama, né? Ah, o pântano tá pra cá. Dá ali. Chegamos. Vamos lá. Pântano de Viga. Oi, pai. Não, tá falando com quem? Arara? Como é que não é, né? Pântano de Viga. Uma das regiões mais extremas e desertas de azul. Foi aqui que os corines de outrora viveram e detiveram a praga. Ainda é possível encontrar ruínas e artefatos perdidos nas cavernas e trilhas do território. Massa. Bom, é só o começo do jogo, né? Mas eu acho que a gente tá indo bem. Nossa, o quê? Ah, tá. Ah, tá. Não sou especialista, Elô, minha querida, mas qualquer dúvida, pergunte, hein? Olha, o primeiro boss do jogo. Legal. Legal, maneiro. A gente chegou com uma vida a menos, né? Infelizmente, mas enfim. Olha, eu tiro um projétil, safado. De novo? Meu Deus, ele persegue... Ai! Toma, caralho. Meu Deus, agora tem dois. Toma, desgraçado. Nossa, e aí vem ele de fato. Oh, merda. Oh, merda. Oooo. Ah, acabaram minhas flechas Tcharam, passamos Derrote um chefe do Zuragi sem sofrer dano Caralho, fala dele, meus amigos Passamos o boss sem tomar dano ainda E ganhamos a conquista por ele Por isso Erenzinho, tá? Erenzinho da galera aí Já deixando vocês orgulhosos Primeiro boss, vitória de primeira E sem receber dano Sim Agora, o que é isso? Como que eu... Brasão de prata Um brasão de prata antigo Deve abrir a porta desse lugar Ok Brasão de prata Pra vocês, meus queridos Ah, não dá pra pegar isso Tô com a bolsa cheia Será que eu posso pisar nessa água Ou ela é tóxica? Não posso? Tem um baú aqui? Nossa, o boss que eu acabei de enfrentar É um bicho comum nesse lugar Entendi Entendi Olha, antes de prosseguir aqui Pelo pântano de viga Não, não vou voltar não Vou pegar os itens da quest primeiro Aí depois a gente volta Oh, vai tomar no teu cu, brother Esse selo aqui parece mais recente Aguenta só mais um pouquinho, Adara Seu hermanito está chegando Vale Oh, mais uma toca Vai ter inseto? Hum Oh, louco Olha onde a gente está, meu Deus Bolsa cheia O que é isso? Ah, nossa Eu não queria me desfazer dessas paradas Ah O que é isso? Pedra de amolar Pedra resistente Que concede mais dano Ao fio da espada temporariamente Hum Eu não gosto muito de coisas Que dão benefícios temporários Felizmente eu gosto de uma mamata De ter coisas permanentes Mas vai ser útil sim Não serei ingrato Olha, momento de tensão, hein Ah O que? Ah, tá Direita e esquerda Vamos na direita O que é isso? Ah, que maneiro Não está funcionando Agora é só puxar a alavanca Para encher o reservatório Ah, que massa Gostei Ah, nossa Eu tenho limite de três Unidades de parada Frasco mágico cheio Massa São três desse, né Então Erenzinho Você está tão pitico Com roupa de avatar Verdade Eu não tinha percebido Ah, não Arara Sério Tinha que ser você, né Véi Gostasse Olha O que isso significa Isso aqui Era na vermelha Olha só Ai Caralho Você não estava de colagem Você não estava Mas, meu filho Eu senti tanto calor Agora há pouco O Bruno Place Que eu tive que tirar, brother Sério O calor Alugou um triplex na minha cabeça E eu tirei o colar Ah, isso aqui Reflete Justo Oh E aí Quem manja dos Pitágoras Ah, que maneiro Olha Olha Eu acredito que a gente vai conseguir Encontrar a nossa irmã Agora Vou lhe encontrar Arara Ah, não Será de novo Chatão, né Em momento algum Eu pensei Se a gente poderia Destruir o projétil dele Com um ataque É sempre tempo De descobrir Tá Tá Mais Um reservatório Venha Um punk aí Meu queixo Falta só mais um Vamos lá Vamos lá Irmão O que? Não tem como eu mudar o de cima Caralho, me larga, brother Gostou, Purim? Muito chique, estamos em Sponsoreds Você é o grande avatar que dobra línguas e roupas Línguas e roupas Ah, é claro, burro Desculpa, galera Minha mente demorou um pouquinho Viajei, viajei Ué, não está indo ainda? O que você quer de mim? Ah, é porque não é ali Nossa, eu tirei zero nesse Pequeno enigma aqui Ui, demorou, mas foi, hein? Peço perdão, hein? Zero Olha Encontramos a bonita A Dara Grick, Grick É você mesmo Oh Ah, que fofinho Fiquei fofo Meu lume já estava quase sumindo sem você Graças à luz você está bem O que você está fazendo aqui, A Dara? Eu segui os sinais que você deixou E até nos meus sonhos você apareceu Me diz, era você? Os oráculos te ensinaram a fazer isso? Acertou o meu lumenzinho Vou te mostrar tudo o que eu aprendi com eles Eu estava tentando te encontrar Não foi nada fácil chegar até aqui Mas sabia que você estava perto Estou sentindo a luz do Raidel Ele está procurando por nós O Raidel? Você viu alguma notícia dele? Não Eu queria avisar que a gente está bem Mas eu ainda não consigo controlar minhas visões A gente precisa ir atrás dele Vocês conseguem falar com ele? Não sei Vou continuar tentando Mas primeiro a gente precisa dar um jeito de sair daqui Dale Temos a gameplay de Irmões de novo Uhul Olha, tem uma coisa que ficou aqui perto Que a gente só poderia ter feito Com um, dois Vou ver se a gente pode Aqui, olha Cadê minha irmã, doido? Fique aí, Adara Vem aqui, Adara Ô, louco, olha Puzzle, meus amigos Puzzles Tá, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Minha cabeça doeu só de ver isso aqui Tchau, tá, calma aí Tchau, tá, calma aí Tchau, tá, calma aí É meio confuso É meio confuso controlar dois personagens ao mesmo tempo Tchau, tá, calma aí Tchau, tá, calma aí Ó, beleza Jogamos essa luz em uma pedra Daí essa vai se mexer Nossa senhora Como que eu poderia passar para o outro lado? Tem espinhos ali Será que Não, não dá não Tive a ideia Isso será bem louco se eu conseguir, tá? Tá, calma Olha só Confia em mim Se eu conseguir isso eu vou me sentir o jogador Ah Ah, não dá Eu pensei em aproveitar o pulo duplo deles dois E daí soltar dele Pra usar o planar dela Mas não deu Como eu posso resolver esse problema? Duzentos QI? É, às vezes eu penso no mais difícil, sabe? Mas a vida às vezes não é tão complicada quanto a minha cabeça coloca Olha, e agora eu acho que a gente tem que mexer esse pra bater lá do outro lado Mas não tá pegando direito Ah, está pegando sim Vejamos Vejamos Será que ela consegue fazer? Duvida Talvez Ela voa Meu Deus A maioral A maioral É a nossa irmãzinha Adara Fala dela Fala dela Total Incrível Mas isso aqui, pra quê? Pra eu trazer o meu irmão, é claro Que massa Esse jogo é muito legal Meu Deus Eu estou amando Muito díver Tava dormindo Acordou com um gritinho Eu peço desculpas Encontramos algo aqui, ó Nossa, os personagens podem entrar separados Vale Ok Ué, pega aí, porra O outro lado, irmãozinho Tá Maneiro Cara, é difícil É difícil controlar Mas a gente vai conseguir Nossa, outro boss Sai daí, mano Ai, caralho Quer dizer, nossa Se um morre Todo mundo morre Ah, não Caraca Que maneiro Pô, e se eu quiser Que só ele vá Não tem como, né Nossa, é difícil Cuidar de todo mundo Caraca Tinha um namorado, o quê? Todo mundo cheio de vida? Não Ou talvez eu vou ter que jogar Com a maguinha, então Ela é mais frágil Tá Vamos lá Não tem como, né Merda. Derrotamos mais um boss, não esperava ter um boss aqui agora não, e eu pensei que a recompensa fosse maior também, todo respeito. Acho que o jogo é controlar mais frágil, mas eu queria ser o espadinha. Talvez nos bosses só. Então esse boss estava na conta mesmo. Nós tínhamos que passar por ele para pegar o final da nossa missão. Brasão de bronze, tem uma cara de ser bem antigo e deve abrir o portão de saída do pântano. Dá-lhe, dá-lhe. Delícia. Ah, que legal! É... Os inventários são diferentes. Pode crer, então eu tenho o meu e do meu... Da hora, da hora. Tem muito mais espaço agora para usar. O que aconteceria se eu desse TP com um e não com o outro? Não que eu vá fazer isso, senão eu não sou um monstro. Mas ficou a curiosidade. Ó, vamos testar, né? Eu vou dar um TP aqui. Eu espero que minha irmã vá comigo. Senão... Fudeu. Mas acho que ela não vai não, ó. Caraca! Como que eu vou tirar ela daqui? Deixa eu entregar minhas missões, pelo menos. Entregar... Os frascos. Oi de novo! Precisa de alguma coisa? Trouxe o líquido, meu brother. Olha só! Que notícia boa! Não deve ter sido fácil de encontrar. Acho que isso aqui vai dar. Eu vou tomar cuidado para não derramar nada. Espero que não tenha se machucado para encher os frascos. Não, a gente tá bem. Tem mais alguma coisa para fazer? Vocês ajudaram bastante. Agora a gente já tem quase tudo que precisa para construir o corpo do dirigível. Mas você bem que podia falar com o Valgo. Eu pedi para ele trazer os materiais para a estrutura. E nada delas ainda. Falei lá com ele. De repente vocês conseguem ver de ajudar. Tá bom? Falarei. Boa sorte com dirigível. Valeu. Eu vou precisar. Ainda falta muita tava para encerrar. Trabalhe, brother. Eu acho que essa flor rara, quem vai aceitar é a Brodinha. A Riam. Esse é o cara da missão. Ô merda, eu acabei perdendo um diálogo. Droga. Achei que não ia ter nada de novo. Olha, tem um negócio novo. Um bosco. São enormes, igual o Heidel falou. É melhor fazer silêncio. Não quero acordar no ele. Não. Deve ser incrível montar num desses. Uh. Aqui tem o Brodinha dos livros, né? Ah. Nossa, até assustei aqui. Nem ouvi você entrar. Aliás, você sabe o que tá acontecendo lá fora? Eu ouvi um comboio de exploradores chegando. Eles voltaram? Sim. Mas aqui não dá pra ouvir nada. Queria ir lá fora dar uma espiada. Mas a Irene não gosta que eu tire os olhos dos mantimentos. Da última vez um pássaro quase afanou as nossas sementes. Ahn. Onde que você conseguiu esse livro? Daquela estante velha lá. Você pode dar uma olhada também. Algumas coisas devem te interessar. Tá. E o que você tá fazendo? Tentando ouvir um algazarra lá de fora. Enquanto leio sobre os Urax. Nunca vi um. Mas aqui diz que eles usam peles na cabeça. Por que alguém faria isso? Você já viu um? Já há alguns. Eles dão de dar medo. Se aparecesse um aqui, eu... Jogaria sementes para distraí-lo. E aí eu pegaria a espada do Zé que acabava com a raça dele. Claro. Com certeza. Você tem muita coragem. Terem um plano é metade do sucesso. Adorei essa frase. Depressa. Eles não vão ficar aqui por muito tempo. Os exploradores, né? Os livros continuam os mesmos, então... Sem mistério. Olha só... Atenção aqui, hein? Ah! Toram! E aí, desbravador mirim? Você se meteu numa aventura em tanto? Cruzar as florestas sozinho? Imagina! Deu sorte que o Darren e a Mirella estavam perto. Obrigada por me salvar. Você deve ser bem forte para se recuperar tão rápido. E ainda por cima tem uma espada de Laureano. Quem é que te deu? O Raider é meu irmão. Ele tá na fortaleza de Kindle agora. Mas não vai demorar para a gente se reencontrar. Ele é da guarda também, é? Vou ficar na torcida para ele aparecer logo. Uma ajudinha agora seria mais que bem-vinda. Ah! Incrível! Uma espada de Laureano. Nunca tinha visto uma desse tamanho. Essa aqui é a Mirella. Oi! Fique para ele te ver bem. É perigoso demais lá fora para sair por aí andando por conta própria. Você é exploradora, Mirella? Sim! Esse é o meu nome. Obrigado! Eu sei que você me salvou. Não precisa agradecer. A gente mal voltou para o acampamento e já vai ter que sair de novo. Só falta cumprir uma última missão. Depois disso, vai todo mundo embarcar no dirigível para Sinoraz. A menos é o que parece. Já pode ir se preparando. Posso fazer uma pergunta? Sou toda a ouvidos. Ahn... Por que estão todos tão preocupados? Parece que os Urax também estão atrás dos Kribes primevos. A gente pode botar tudo a perder caso se deparem com um grupo de Urax durante... Urax, porra. Durante a missão. Mas não temos muitas opções. Achar um Krib primevo é imprescindível. Senão, nunca vamos sair desse lugar. Hum... E o que é isso, afinal de contas? Nunca ouvi falar? São Kribes antiquíssimos que carregam uma quantidade enorme de energia. Junto com outros materiais, esses Kribes podem gerar uma vida e restaurar terras. Por isso mesmo, eles são tão especiais e indispensáveis para a sobrevivência dos courines. Hum... Conseguiremos mesmo escapar? Hum... Não se preocupe muito com isso. Este lugar ainda é seguro e os exploradores estão dando tudo de si. Então devemos partir em breve. Tá bom. Valeu, viu? Tamo junto. Preciso me aprontar para partir. Que os ventos estejam sempre contigo. Luz amada, você tá com sua cara muito melhor. Hum... E esse aqui é o Darian. A gente não conseguiu o Krib primevo. O templo estava vazio. Meu medo é os Urax estarem destruindo os Kribes e espalhando a praga cada vez mais. Hum... Não dá pra gente ir embora de azul sem antes conseguir um Krib primevo. A gente sabe como eles são vitais e o nosso tempo está acabando. Eu sei. Mas pelo menos a gente se garantiu o selo da água. Ele deve abrir um dos templos aqui perto. E algum deles deve ter um Krib. Maravilha! Mas a gente ainda precisa tomar cuidado. As terras sofrem quando o templo perde o Krib. A região vai ficar infestada pela praga. E não tenho a menor dúvida de que isso vai atrair o Urax. Eu irei junto, Darian. Carregar esse selo da água deve deixar a viagem para os templos mais perigosa. Eu sei, Zack. Mas o dread está machucado e o dirigível está quase pronto. Não podemos colocar o lume de todo mundo em jogo desse jeito. Os Urax estão chegando cada vez mais perto. É melhor você ficar para proteger o acampamento se eles apareciam. Fora que eu, Toran e Mirella conhecemos bem as estradas. A gente volta antes do sol se pôr. Hum... Tensão. Leio vocês já. Deixa eu só não perder o fio da coisa aqui. Hã? Bem que Rian falou que você se recuperou rápido. Você está com a cara ótima. Obrigada por me salvar. Por que todo mundo não está preocupado? É provável que os problemas só piorem daqui para frente. E ainda falta uma missão a cumprir. Mas não precisa se preocupar com isso não. O Zack e o Dret vão cuidar do acampamento enquanto a gente estiver fora. Sem falar que com essa sua espada aí, os Urax vão pensar duas vezes antes de atacar. Já, já, a gente volta e tira todo mundo daqui. Qual é o seu nome? É Darian. Eu era guardião na Fortaleza de Paira. Antes da situação toda. Agora eu ajudo a proteger o acampamento. Foi bom você ter vindo para cá. Aonde vocês vão? Não sei ainda. Nosso plano é viajar para os tempos da região que os Urlags ainda não atacaram. Mas precisamos já arranjar um crime primevo antes de ir para Sinoraz. Um crime? Hã? A origem da nossa existência. Prometo que iremos conseguir. Tá bom. Não tenho nem como agradecer pela sua ajuda, pequeno. Se você continuar assim, vai virar explorador rapidinho. Não vai demorar para a gente se ver outra vez. Vamos falar com o Zack. Olá, garoto. Os exploradores estão aqui, mas precisam partir logo. Eles podem falar com você do treinamento deles. Acabei com os mocergos da praga. Maravilha. Pelo jeito, você não tem problema nenhum para encarar a corja da praga. Só isso já é prova que você está quase pronto para ser explorador. Você ainda precisa aprender muita coisa. Mas vou te ensinar a nova técnica. Com vocês. Agora você pode apertar para cima e X no chão para desferir um ataque ascendente. Legal. Talvez seja útil. Nossa, eu posso usar para cima e para baixo. Criativo. Tá precisando de alguma coisa? Queria continuar o meu treinamento. Já vi que nada vai te fazer desistir desse seu objetivo. Tudo bem. Acho que você está pronto para a última tarefa do treinamento. Todas as criaturas da praga, os Karrans, são as mais agressivas. Eles têm fama de serem muito furtivos e atacarem pelas costas. Nunca tente correr de um deles. Esses monstros vão fazer de tudo para te empurrar. Elimine alguns e eu te ensino uma técnica de luta avançada. Uau! Avançada? Isso mesmo. Ele vai te dar uma boa vantagem sobre os adversários. Deixa comigo, porra! Ótimo. Essa tarefa será a mais difícil, então tome muito cuidado. Onde eu acho mais? É só prestar muita atenção nos arredores. Não tem como confundir aqueles olhões vermelhos. Ah, sei qual é. Quando você notar esses olhos piscando dentro de uma toca é porque tem alguma espreita. Ok. Bom, enfim. Rata, é nóis. Hum. Ouvi dizer que você andou ajudando. Preciso garantir que o dirigível não vai se despedaçar nessa ventania. Hoje deve saber que o Laureano é o material mais forte de azul, mas é bem raro. Eu tenho pouco aqui, mas não consigo usar ele sem refinar. Para o Laureano perder as impurezas, ele precisa ser refinado em temperaturas altíssimas. As ferramentas ruins desse equipamento não vão dar para o gasto. Mas tem um lugar que é perfeito. A Fortaleza de Lyser. Lá tem uma armaria cheia de forjas. Algumas delas vai servir. Eu lembro muito bem desse lugar. Você vai conseguir ajudar? Consegue me ajudar? Sim. Conseguimos. Estamos procurando nosso irmão Heidel. Ele deve estar em algum templo da Fortaleza. A gente pode ir lá procurar o nosso irmão e aproveitar para refinar o Laureano. Ótimo. Não vai ser fácil. Se ficar perigoso demais, é melhor voltar. Quanto menos problema agora, melhor. Combinado. Você vai precisar dessa chave para entrar na Fortaleza. Chave do portão. Laureano puro. Minério natural de Laureano. Resistente e afiadíssimo. Ah, nós já vimos essa fortaleza. Sabemos onde ela está. Só não conseguimos entrar porque faltou a chave. Agora nós temos. Vamos lá. Vamos atrás de nossa irmãzinha. Aê, caralho. Obrigado por tudo, meus amigos. Me bati que só o cacete aqui. Mas é isso. Nos encontramos. Agradeço. Olha, o Gricky tem uma respiração, um fôlego muito pequeno. Mas ela tem um grandão, ó. Então eu posso fazer isso. Que maneiro. Aê, muito obrigado, amigos. Pelo amor de Deus. Parece que esse dispositivo precisa de certo objeto para abrir o portão. Que nós temos. Oh, obrigado. Puta que pariu. Vamos embora. Estamos livres. Catarata de velhora outra vez. Calma, tem uma última coisinha que eu quero fazer antes de ir embora. Quem é você? Meu Deus. Oi. Farven. Nossa, que susto. Não chegue em mim de fininho desse jeito. Não tá vendo que eu tô culpado? Você vai se machucar. Se afaste. Desculpe. Não era pra te assustar. Quem é você? Pode me dizer o seu nome? É Farven. Você não devia ficar zanzando por aqui. Azul já não é mais o que era. O que está fazendo? O que te parece, hein? Ih, ele é meio bravo, né? Tô tentando construir um forte. Gente. Aqueles urlagues vão pensar duas vezes antes de tentar entrar aqui. Agora, se me dar licença, eu tenho muita coisa pra fazer. De onde você veio? Que tantos perguntas, ô rapaz. Não importa mais. É como meu amigo Gense sempre diz. O passado deve ser esquecido para dar voz aos ventos. Quer ajuda? Agora não. Logo, logo, meu amigo chega para me ajudar. Obrigado. Ahn... Tá bom, então tchau. Ok. É... Olha, tem uma coisa que nós podemos fazer. Essa coisa está logo aqui. Tcharam! Colocamos a lente no telescópio e estamos olhando por ele. Mas olhando... Oh. Olhando o que, exatamente? Só curtindo mesmo a paisagem? Ó. Bonito, né? Era uma boa hora para fazer um jump scare aqui, né? Graças a Deus não fizeram. Ó, mais uma última coisinha que eu quero fazer. Vamos dormir primeiro Ó, vamos Fazer a nossa última coisa de hoje Sim, para cá Missões Fortaleza E matar cinco Carrãs e encontrar o irmão Dá-lhe Ramo, ramo nessa Tem uma coisinha Que eu lembro que nós podemos fazer aqui nas cataratas E eu só podia fazer Com os dois irmãos juntos Não sem eles Só que a gente vai ter que revistar o mapa todo O que não deve ser um trabalho Morri Cara, minha irmã ficou com um de vida Porque eu simplesmente tomei essa queda esquisita Camel Camel Só não lembro exatamente onde está o negócio que eu estou procurando Mas iremos encontrar Essa aqui não dá para passar ainda Ok Cadê vocês Carrãs? Apareçam Estava morrendo Ai Putz, voltamos tudo, eu acho Irmãzinha Irmãzinha, por favor Tome cuidado Nossa Bom galera Esse foi o nosso primeiro dia em Greek De maneira trágica Assim mesmo Mas é verdade Eu espero que vocês tenham gostado Nosso primeiro dia Apesar do final Eu amei o nosso processo A nossa jornada Entendeu? Na próxima gameplay Eu venho com mais gás e menos sono Porque eu já estou com um pouquinho Acabou 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 É dessa É dessa É dessa Nós chegaremos com mais gás e menos sono E aí a gente faz mais Amo Metroidvania Foi muito bom jogar esse Estou muito feliz Obrigada por ter acompanhado Espero que você tenha gostado Um beijo E até a próxima